Ô Wanderlei, ainda bem que a FIFA vai acabar com essa fantochada aí, só uma babaiada assim, olha, uma mulambada jogando bola. Pela primeira vez vai entrar um time de futebol em campo hoje, que é o Real Madrid. É torneio de um time só, é ridículo. Uma mulambada, é um time com o nome de cachorro, é time com o nome de não sei o que, é japonês, é asiático, qualquer coisa, é cachorro. Tá louco, ó babaiada, tem um time lá da Oceania que joga todo ano e não preta pra nada. Ó Carlos, é nome de marca de roupa. Ô Pachuca, Pachuca Espirro, Pachuca, pô, vai te catar. Uma babaiada, um, é uma raspa do tacho isso aí, ainda bem que vai acabar, vai botar bastante time europeu, jogar de 4 em 4 anos, porque não dá, entendeu? Então o Grêmio passou por não ter passado, porque há duas babas jogando, e o Real Madrid vai se derrubar. Aí é que tá, eu não acredito, eu não acredito, não, tô falando de comparar com o Mundial, então o time da América é sensacional. E por que pro Mundial não? É nosso, porque não, porque é outro mundo. Ah, o Brasil tem pouco Mundial. Agora, o, 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 essa coisa que o Mepeta falou, seria inteligente mesmo. Vamos nos divertir, vamos jogar contra um outro muito maior, vamos brincar, vamos nos divertir, vamos jogar, mas eu duvido que aconteça isso. Porque vai, o torcedor do Grêmio acha que o time do Grêmio é igual ao Real Madrid. Aliás, o brasileiro é meio tonto, ele acha que é igual, que o futebol brasileiro é igual ao futebol europeu. E a diferença é, é outra coisa, é outro esporte. Então, eu duvido que o Real Madrid use todo o elenco, eu duvido que o Real Madrid coloque time titular hoje, e também no jogo de, 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 de sábado. É, e também no outro jogo de sábado, o Cristiano vai jogar porque ele é fominha, ele é fominha, ele quer fazer gol. Então, quando vê que... Semana que vem tem Barcelona. É, vai pegar uma babaiada aí, vai pegar uma babaiada, ele não vai, ele vai querer fazer gol e tal. Não vai botar todo mundo, vai meter Lucas Vázquez, vai botar essa molecada aí. Lucas Vázquez, não. É, vai botar essa molecada, ele não vai meter cross, casimista, vai botar um ou outro. Hoje você tá falando. E também no outro, é tudo ao ao ao, é tudo ao ao ao, é ao Jazeera, ao Grêmio, é tudo a mesma coisa, a babaiada. Ao Grêmio. É, tudo a mesma coisa. A lotocida do Grêmio. Então, o time, o time do, o time do, o time do, o time do, eu tô preocupadíssimo com a torcida do Grêmio. A lotocida do Grêmio. Nossa, que medo. Flávio, você perguntou um negócio do interior, na penha, na penha se pinta a sobrancelha até mesmo, Flávio. A lotocida do Grêmio, bom, mas, enfim, Manderlei, não pode ter uma coisa dessa ser chamada de Mundial. É muito feio, é muito ridículo, é muito time ruim, é muita porcaria, não tem jogo. Então, hoje nós vamos ver meio time, meio jogo, né, porque o Real Madrid, quando a cachorrada pegar na bola, não dá pra ficar olhando. E no sábado, de novo, eles vão brincar, vão fazer o que quiser. O Real Madrid, ele vai fazer o quê? Se ele, se ele, se ele quiser forçar, vai só uma goleada. Se ele deixar de qualquer jeito, faz dois ou três e para. E aí tem aquela coisa, de repente acontece um milagre, um milagre, um milagre, um milagre, um milagre. Sai um o quê? O japonês, no ano passado, deu uma canseira. Aí já vão achar que o futebol brasileiro é igual deles, que o Grêmio é igual ao Real Madrid. O que seria uma coisa ridícula, né, pra morrer de dar risada. Mesmo que ganhe, é pra dar risada. Embora ganhar seria de um exotismo absurdo, né. É assim, ele resolve o jogo e descanse. Ele não fica tentando fazer oito, sete, seis, não. Você tem um jogo com o Barcelona pelo Campeonato Espanhol, vai perder tempo com isso. Flávio, Flávio, eu notei que você não tá acreditando no futebol brasileiro nesse momento. Não, é que é diferente, é outra coisa. Se joga futebol lá, não joga aqui, são coisas diferentes. Queremos...